Não bota-se em esfora Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo linda, sim goiada Vai ver, você vai, 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 vai Que chama e nem sei tudo, não sou nada Que chama e nem sei tudo, não sou nada Eu já tentei, mas eu sei você É tipo linda, sim goiada Vão a ser esfora Eu já tentei, mas eu sei É tipo linda, sim goiada Vai ver, você vai, vai, vai Que chama e nem sei tudo, não sou nada Que chama e nem sei tudo, não sou nada Que chama e nem sei tudo, não sou nada Que chama e nem sei tudo, não sou nada Que chama e nem sei tudo, não sou nada Ai, vamos lá, vamos lá Eu já tentei, mas eu sei Que chama e nem sei tudo, não sou nada Vão a ser, não sei tudo, não sou nada Vão a ser, não sei tudo, não sei Tem que ser, não sei tudo, não sei tudo, não é Quem sabe como achar? Oh, cara, rocha comigo Oh, cara, rocha comigo Posso não beber Com o coração, vá pro vá pro Você vai me questionar do que não é só me fazer Com o coração, vá pro vá pro Você vai me questionar do que não é só me fazer Eu vou e a ver, eu vou e a ver Se eu não é só você Só pelo amigo, vem tomar por mim Pra tentar te convencer Quando viva dois ajeitos Pra dançar colado no escurinho No quarto, você não vai esquecer Oh, cara, rocha comigo Eu quero você Oh, cara, rocha comigo Oh, cara, rocha comigo Com o coração, vá pro vá pro Você vai me questionar do que não é só me fazer Com o coração, vá pro vá pro Você vai me questionar do que não é só me fazer Oh, cara, rocha comigo Oh, cara, rocha comigo Oh, cara, rocha comigo O que não é só me fazer E com o coração, vá pro vá pro Você vai me questionar do que não é só me fazer Com o coração, vá pro vá pro Você vai me questionar do que não é só me fazer Com o coração, com o coração, liga a chamada Também a senhora bebê Quem gosta de Jorge Matheus, não grita Chora o todo, chora o todo 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 Chora o todo